Eu vou te fazer uma pergunta que acho que ninguém te fez Vamos lá Se o louco não tem um problema com o Osvaldo E fica no Botafogo Chega o Seedorf em julho O que você acha que seria o vestiário do Botafogo Com essas duas peças juntas? Difícil Difícil, sinceramente eu acho Que não daria certo? Que não daria certo Não daria certo Até porque são dois jogadores com personalidade Né, forte Porém é que eu falo, dentro de campo é outra coisa Mas assim, eu acho que em vestiário seria bem Bem complicado Entendeu? Mas assim Eu cheguei no Botafogo, como você falou Já tinha o Louco Referência, capitão O Jefferson também Que cara, é um cara extraordinário Hoje mora em Orlando também Tem tido contato com ele lá em Orlando? Cara, não consegui encontrá-lo Está fininho, né? Está treinando goleira O Jefferson é um cara sensacional Eu brinquei esse dia nas redes sociais Falei, pô, se o Jefferson quiser voltar Dá pra voltar a jogar Porque está fino E ele foi um cara fundamental Na minha vinda ao Botafogo Que assim que eu cheguei Eu lembro quando Eu fui pra Janeiro Severiano E a gente tinha treino de manhã e de tarde E aí eu Passando nos corredores dos quartos Eu bati no quarto Pra ver se tinha uma brechinha de lugar E aí no quarto dele Eu vi que ele estava sozinho Eu bati o Jefferson Eu fechei a porta e saí, né? Eu falei, não Eu estou chegando agora E aí, cara Ele abriu a porta Estava indo para o outro quarto Ele abriu a porta Felipe Eu falei, tem uma vaga aqui Pô, se quiser ficar aqui Fica aqui E aí, pô, fiquei Eu concentrado em general Outra hora Eu ia ele no quarto E cara E aí você foi Vai aprendendo Você vai E uma lenda, né? Não, ele Dava aquela Profissional, segurança Cara Você ter um goleiro atrás ali Cara Dava uma paz assim Enorme Vamos pra frente Que se chegar uma bola logo Eu trabalhei com bons goleiros Pô, Fernando Pras também Pô, assim Palmeiras Muito bom goleiro também Tive alguns outros goleiros Mas cara Igual ele Ele era diferente demais Igual ele pra mim Pra mim Que eu trabalhei Foi o melhor Entendeu? Ali a fase dele Entre nove E até a contusão Era impressionante A rapidez A confiança Que eu falo A confiança Que ele passava Era do dia a dia Cara Era muito tranquilo A gente que eu falo A gente sabia Que lá atrás Tinha um cara Que é difícil de errar E passava segurança Pra gente E cara Um time com goleiro Desse jeito Como hoje o Botafogo Também tem um gatito Tem um gatito Tem um Pô, chegou o Lucas Perri Que também é um bom goleiro O goleiro é importante Você não tem um goleiro O que aconteceu com você Felipe Dipô? Não precisa de falar Se você quiser falar o nome Você pode falar Mas se não quiser Já aconteceu Eu não vou falar não Como que era? Você assim O time era bom Ou você olhava atrás Ai meu Deus do céu Se a bola for Já era Já aconteceu Já Mas como que é pro jogador? Como que é a comunicação de vocês ali? Não, não deixa chutar Pô, pelo amor de Deus Entendeu? É, ué A situação acontece Entendeu? E as vezes até era bom goleiro Mas as vezes não passava a segurança A confiança Entendeu? A confiança Entendeu? Então, cara O goleiro é É fundamental É fundamental É fundamental Se não tiver um goleiro Mas voltando ao lado do Seedorf E também do Louco ali Então, assim O Louco Era um cara Engraçado que uma vez Eu tava Assim que eu cheguei O primeiro jogo O Louco não jogou É, não sei se ele tava na seleção E aí jogou eu e o William O William Totinho Esse aí Bonito, hein? É bonito, hein? É essa figuraça Jogou eu e ele E aí eu fiz o gol Aí eu lembro que quando eu cheguei no G1 No dia seguinte Aí ele falou Ó, quando eu voltar É um cruzamento no primeiro E dois no segundo Ah, tá, beleza Então, assim Ele é um cara que realmente De presença diária absurda Um cara que sabia Era bom de relacionamento? Cara, assim Nunca vi problema, assim Com ele lá Então, às vezes Quando ele tem um jeito dele Mas às vezes eu tava no campo Aí roubei uma bola dele Pô, ele me deu um empurrão Eu não entendi nada Olhei pra ele Fiquei assim Mas assim Mas depois Nada, entendeu? Eu também nunca fui De guardar nada, não Mas é um cara Que era referência, né? Tinha uma Era bem ativo No vestiário e tal E aí o Seedorf chega, cara E aí Foi uma surpresa muito grande Minha abordagem a ele Foi meio Foi numa abril Acho que eu já contei isso Já algumas vezes Foi uma confusão Que deu no treino No Márcio Azevedo Que ele foi cobrar o Márcio No treino E porra A imprensa tava toda Assim, perto E aí ele queria resolver O negócio Que ele era disso O Seedorf queria resolver E agora resolveu E agora resolveu Acabou Ele não guardava nada Só que eu sabia Que ele ia dar problema Aí ele Não, a gente tem que resolver Isso aqui Aí quando ele tava Lá em Saquarema Ele tá indo pro quarto Aí eu Pô, Seedorf Aí ele olhou Posso trocar uma ideia Com você Não tinha ainda Intimidade Intimidade com ele O cara ganhou tudo Falei Rapaz Eu tô me metendo Mas eu falei Cara Pô, a situação é essa Pô, a imprensa aqui É um pouco diferente Os caras ficam vendo Onde tá o problema Pra poder criar uma situação E cara Hoje você é a nossa referência Então se você Dá uma dura no Márcio Hoje Que a torcida já pegava Um pouco no pé O primeiro erro Que o Márcio tiver no jogo Pô, vai Todo mundo vai ao Márcio E outra Isso aqui vai sair daqui a pouco No No GE No GE Aí vai acontecer Cara, não deu outra Ele foi pro quarto Aí pum Saiu no Globo de Corre Aí eu Ele foi Aí ele olhou pra mim E ele falou Pô, bem que tu falou Aí ali eu acho que ele sentiu confiança Pô, o moleque Pô, chamei ele Acho que ele tem sido O primeiro jogador Que chamou ele pra uma conversa E ele falou Cara Acho que o cara quer Quer me ajudar Né Então Aí começamos a trocar E aí ele queria a reunião Aí às vezes o cara tá de saco cheio Pô, Felipe Não, não Tentei que ir reuniando Aí eu ia nos caras Conversava Fazia assim Eu falei Cara, vamos Vamos conversar Vamos tentar resolver isso Pra poder Mas assim Era Cara, a maioria das coisas Que ele falava Cara, tinha sentido Entendeu Só que a gente brasileira Tem a questão da vaidade Questão de o seu saco Né E são pequenos detalhes Que fazem a diferença Eu aprendi demais com esse cara Cara E aí